As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica a partida, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo, Deus quer... E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita IP Hoppe! Hoppe! Se tu ama essa cultura, como eu dei a ditadura, grita IP Hoppe! Hoppe! Oh! Vou chegar nesse é o daddy, cê sabe cê é moleque Hoje é seu dia de morte, então não é daddy, é daddy Porque cê tá ligado que essa é minha parada Eu vou fazendo rima, cê sabe que é estruturada E nessa fita, sabe mano, que você vai confundir Cê sabe meu mano, na sua mente eu vou entrar Pode pá que depois eu vou sair Mas você vai sempre sentir que um dia eu estive lá Essa é que é a parada, vê se pega cuzão Tá me olhando e essa cara pra mim é tiração Cê tá ligado vagabundo, nessa fita é pipoco Cê é um homem mesmo assim te capoto no soco Cê me capoto no soco mas cê é minha fã Eu te capoto nas minhas líricas desde lá época lá do islam Otário, eu tô fraca, te bato nessa rima Sabe que cê é fraca, cê não tem adrenalina Cê falou que é de dead, mano, que nessa parada Cê pediu pra começar, pra mandar essa decorada Mas tudo bem meu mano, sabe aqui na disciplina Vou te lembrar se tiver aqui, saco de pancada rima Mas você entendeu, meu freestyle alucina Pois você tá ligado que no papo eu faço assim Realmente cê é saco de pancada Mas a sua presença é lembrada, como sempre, é a segunda pra mim Uou! Aí o meu amigo, vai balançar Começou como? Aí! Aí família, prole de rima Quem gostou das rimas da Sista Lee faz muito barulho Uou! Diferentemente, quem gostou das rimas do Derry faz barulho Uou! A gente entendeu nada Sista Lee! Uou! Derry! Uou! Derry 1x0 Terminou, começa, empolgando Tchau! F1, 106 F1, 107 Anybody'll do right there Shall 2, 1't for him A gar Robbie Uou, 8ана Marc, goador B ai, mar... Tamo Ang, goacağız Pau, go, goCu св Uou Gunnou! A diferença é fraca em talento e não tem, você tá ligado que agora eu vejo, porque eu mato a cista ali no trap e no boom bap mano, tá ligado que eu te mato até no sertanejo, porque cê é muito fraca mano, você tá ligado, cê pensa que cê é boa, mas só você não é, cê tá ligado que eu te mato agora, mas só você vai ficar sempre aqui na sola do meu pé, cê pensa que cê é boa, você tá ligado, mano, vem comigo que essa parça nunca aqui é prepotente, cê pensa que cê é bom, mas cê é biribinha, eu sou tipo um misto, eu tô cinco mil anos na sua frente, vou pegar essa visão, essa parada, mano, cê tá ligada, improvisada, porque é diferente, você é tipo biribinha, você só barulho, mas no final você não passa nada, porque é essa parada, mano, você tá ligado, vem comigo, parça, alucina, eu já entendi o seu caso, que é muita rima, pouca rima. No rodinho passado eu falei de entrar na mente, sabe meu mano que esse é improvisado, na verdade é melhor cê não entrar na minha mente, porque você se fode que é que eu vou minado, tio, cê tá ligado, mano, e essa parada eu vou somar, cê falou de última opção, cê sabe meu mano que eu vou chegar, e nessa pista já que é uma guerra, sabe né meu mano que eu vou somar, os últimos serão os primeiros, serei a última cair e a primeira levantar, porra, cê tá ligado, vê se cê pega, essa que é a parada, sabe meu mano que nessa fita, pode bater em uma sagacidade, sabe meu mano que o seu freestyle, nessa fita não é de verdade, na verdade eu não sou a segunda opção, pra você eu nem existo, não tenho oportunidade. Terceiro! 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 E aí, vamos chamar pra ver se cê está empolgado aí, família, que foi só uns dois gritinhos assim, mais ou menos, vamos ver a votação aí, certo? Terceiro! Por ordem de rima, quem gostou das rimas do dedo faz barulho! Menor jurado! Quem gostou das rimas da cista ali faz barulho! Menor jurado! Quem quer terceiro grita sangue! Sangue! E começa, quatro vezes, dois versos, cês sabem, cês tão ligados. E aí, e aí? Não, calma aí, fica a gente pra nós dois caras. Chega atrás aqui, mas já não é muito. Não, calma aí, fica a gente pra ele. Chegou, vai gostar. Uou! 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 Se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura, grita instrumental, cê sabe né meu mano, frita ali fora do normal, na verdade mano, hoje você passa mal, na real, se você soubesse quanto eu tô boa, cê não estaria falando tanto mal. Cê pensa que cê é boa, mas cê não é potente, quanto que cê é boa, mas cê não tá mostrando isso na minha frente, cê é a primeira a cair e a última a levantar na chance, mas cê tá ligado que eu te mato agora tipo uma avalanche. Cê tá ligado né mano, que nessa fita pode pá que eu tenho improvisado, na verdade mano não tô à frente, eu sou MC, tô andando do lado, pô, mas se você pega, sabe meu mano que isso é conjunto, na verdade fala que é opinião mano, na hora do H você não anda junto. Tá ligado que eu vou te matando, cê tá ligado aqui nessa crase, cê tá no dado da derrota, eu tô do lado da próxima fase, mas o bagulho é muito louco, cê tá ligado, seu verde não é potente, se não é pra frente, seu bristal é ruim, cê tá ligado, cê tá na versão decrescente. Cê tá ligado meu mano, nessa você se fudeu, você sabe tá rimando e você te perdeu, na verdade mano, cê sabe quem é o instrumental, tipo aquele meme, a próxima fase olhou pra você e falou tchau. Tchau, tá ligado não foi, é tchau, e hoje pra folhinha mano eu dou oi, ei, mas o bagulho é mano, sabe eu te matei, porque o dela é muito bom, te provo que eu sou sensei. Cê fala oi, tipo oi, nesse caminho, vou te jogar longe, você voa longe, agulhãozinho, cê tá ligado mano, fala oi no caminho, você é o que, você é o cívio, mas não é santinho. Não sou sensei, é isso que você falou, mas cê tá ligado que agora, fala aqui sem caô, sem desespero mano, atrapalhei no flow, mas cê tá ligado que eu te mato, na próxima é tipo um show. Mas, cê tá ligado nessa fita, você fala que é show, mas cê não aguenta o crítico, porque cê tá ligado nessa fita, cê docou e não é bucha, para de dar showzinho que você não é a Xuxa. Não dou showzinho, cê tá ligado, mas você tá ligado no papo, então pega o flow, pois já fechei minha agenda de dezembro, cê fala que eu sou Xuxa, então pode colar pra assistir meu show, coisa que você não faz, mano, você tá ligado que agora pra você eu chego e causa o fim, porque enquanto lá no YouTube eu fazendo show, lá no Instagram você só tá pedindo fit pra mim. Aê, muito barulho pra essa batalha, família! Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas da Cistali faz muito barulho! Diferentemente, quem gostou das rimas do Dery faz barulho! Cistali! Dery! Cistali, certo família, próxima fase, parabéns!